Olá, TV Natos, presente aqui na SIC, na reunião em jantar da DCE, a última reunião em jantar aqui na SIC desse ano de 2011. Estamos aqui presentes, presidente atual, Márcio 11, e temos aqui o futuro presidente Moacir Basso, né, para 2012. O Márcio 11 vai nos falar realmente como é que foi o ano de 2011, certo, e quais são os agradecimentos para este ano magnífico, que foi muito bom para a DCE, né Márcio? Foi, que pena que está terminando. Olha, foi muito rápido, as coisas aconteceram de uma forma assim, muito rápida. A gente se planejou bem para poder transmitir para todos os ADCanos aí a nossa mensagem. O foco deste ano foi sobre relacionamentos e hoje, na última palestra, nós tivemos a oportunidade de receber a Tatiane Carra, né, que veio aí falar para a gente sobre relacionamento, sobre respeito, que é onde a DCE direciona toda a sua atenção e o seu direcionamento. Na valorização do ser humano, né, na doutrina social cristã. E a gente vê que isso está envolvido e embutido em tudo, embutido não, é imbuído, me desculpa, né, em tudo que é situações da vida, tanto pessoal quanto profissional. Então, acredito que a gente tenha fechado com chave de ouro esse evento, as palestras desse ano, justamente para que o pessoal tenha esse entendimento e não duvide mais que a pessoa humana, o relacionamento humano é o que realmente faz a diferença na vida das pessoas, né. E a gente espera aí, eu desejo para o meu vice esse ano, que vai ser o presidente do próximo ano, Moacir Basso, que ele tenha, assim, um ano iluminado, que Deus direcione para ele muita saúde, muita energia para que ele consiga colocar em prática todas as suas intenções, né, que são muitas, né, Moacir? Então vamos agora, então, com o futuro presidente, nosso amigo Moacir Basso, que vai nos falar o que vai acontecer em 2012, né, Moacir? Ok, Nato, em 2010, em 2011, melhor dizendo, o Márcio focou todo o seu trabalho e as suas palestras no relacionamento entre as pessoas. Para o ano de 2012, o meu foco vai ser a família. Infelizmente, a nossa família hoje, ela está um pouco adoecida. Então, todas as nossas palestras, elas vão ser focadas em como é que deve ser feito o relacionamento dentro da família. Como se deve o tratamento entre pais e filhos e assim por diante. Então eu aproveito a oportunidade para convidar todos para que venham na última quinta-feira de cada mês aqui no restaurante da Câmara de Indústria e Comércio para poder participar dessas nossas reuniões de jantar e, assim, procurar desenvolver a família. E você que está nos assistindo, gostaria realmente de uma informação que eu também estou curioso. O telefone de contato que o Moacir vai estar nos passando, você queira tirar alguma dúvida, queira ser um ADCano também, ou queira só participar das reuniões, o Moacir vai estar falando, então, do telefone de contato e, propriamente, o site da ADC. É, o nosso telefone da ADC é o 3211-0131, o site é www.adcers-serra.com.br, aliás, melhor dizendo, .org.br. Então, para finalizar esse ano de 2011, que foi um sucesso, aquele forte abraço, aquele mão dada do futuro presidente e do presidente atual. Isso, então, é a ADC, e isso é a parceria com a TV Natos. Não esquecendo, então, 2012, a ADC aqui na SIC. Você está convidado. Olá, TV Natos e a ADC é a última reunião jantar 2011 aqui na SIC. Palestrante Tatiana Icaro, que fez uma grande palestra, vai nos falar o que achou realmente dessa palestra que ela mesmo fez e o que achou do povo da ADC de Caxias do Sul. Bom, para mim é sempre um prazer poder trabalhar em Caxias do Sul. Então, o grande privilégio, de fato, foi estar em Caxias, porque eu sou uma pradense que estudou em Caxias, moro atualmente em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, aqui eu estou em casa. Então, eu acredito que o que eu posso garantir é que eu fiz o melhor que eu podia fazer. Então, eu achei ótimo. E como é que é chamada realmente essa palestra que você deu? E dá uma explicação para o pessoal que está nos assistindo, essa palestra, o nome dela e o que realmente significa? Bom, na verdade eu vim apresentar algo novo, que é coaching, que é um processo de aceleração de resultados, onde você trabalha em níveis comportamentais, níveis de ação e reação, de comportamento, níveis de meta, que é do ter, e trabalha em níveis de ser, de missão, de visão, de valores, de propósitos, de uma empresa, de uma instituição como um todo, ou de equipes, ou de pessoas individualmente. Então, o coaching é uma metodologia nova, que tem crescido muito no país inteiro. Em São Paulo, ela já é muito difundida, e não são muitos os profissionais que trabalham por todo o Brasil. E a gente trabalha, então, com cursos específicos, de self-coach, que é para autoconhecimento, líderes-coach, que é para lideranças, executivos-coachings. Então, a gente trabalha com esses cursos, www.tatianicarratudojunto.com, sem BR, só .com. Lá tem endereço, telefone de contato, e-mail, tem todos os recursos, mas, de qualquer forma, o telefone é 67, o código de área, 81366610, ou, 67 ainda, 3201-6616. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. E não devia de faltar aqui o nosso amigo Poleto. Poleto que vai nos dar um resumo do ano 2011, né, Poleto? É, 2011, de fato, nós estamos chegando ao fim dele, e cabe aquela pergunta até da nossa palestrante, quais foram as amarras, ou quais são as amarras ainda que estão presas, e você não descobriu ainda qual é o resultado, qual é a forma de poder se desamarrar. E esses encontros que a DCA proporciona, esse tipo de formação que a DCA nos coloca, é muito salutar, porque faz-nos, dentro do dia a dia, descobrir-se um pouco mais, quem eu sou, por que eu estou aqui nesse mundo, nessa passagem, qual é a finalidade, e o que eu posso fazer para os outros. Vamos falar um pouquinho do comércio. O que o senhor faz realmente, Poleto, na vida do dia a dia? Eu hoje, tinha uma empresa da assessoria, até depois que me aposentei, e hoje eu estou, desde 2005, como diretor da Festa Uva. E o convite que a gente faz para a população, é, do dia 16 de fevereiro, até dia 4 de março, é a grande festa da uva, a maior festa comunitária que se tem. Outra coisa, Poleto, eu gostaria que você informasse ao povo, um telefone de contato, onde o pessoal poderia tirar informações, dúvidas de qualquer coisa, sobre a Festa da Uva. Pode ser? Pode ser. Nós temos o telefone 3207-1166, o telefone, podem ligar todo dia, das 9 horas da manhã, até as 6, às 6 da tarde, às vezes até mais, mas a gente está à disposição. Deixamos também o nosso e-mail, que é recepção, arroba, festanacionaldauva.com.br, também podem entrar, no site da Festa Uva, www.festanacionaldauva.com.br, Olha, então, TV Natos, fazendo uma entrevista aqui com o pessoal que participou da última palestra da ADC, vamos ver a opinião deles. Como é que é o seu nome? É Pânis. Pânis, o que você achou da palestra última da ADC? Excelente, excelente. Assunto novo, assunto bastante importante, que visa principalmente o desenvolvimento de toda a equipe. Olha, então, vamos ver o nome do rapaz aqui, então, como é que é o seu nome? É Abramo Brandariza. Abramo, o que você achou ali? A palestra foi excelente, principalmente no que diz respeito ao assunto que ela levou em conta, né? Acho que foi muito produtivo mesmo. Valeu a pena. E a ADC, como é que você achou a atitude dos eventos da ADC em 2011? Excelente, acho que esse ano aqui foram assuntos, assim, bastante relevantes, né? Os assuntos aqui falados foram muito importantes, né? Bastante diversificados, né? Acho que valeu a pena. Jefferson. Jefferson, o que você achou da reunião jantar aqui da SIC, da DCE, hoje, última reunião? Maravilhosa. Eu acho que a palestra foi bem o fechamento de tudo que a gente viu durante o ano inteiro aí. Então, parabéns à DCE, tá? Parabéns, tá de parabéns. Isso é uma confraternização maravilhosa mesmo. José Luiz. José Luiz, o que você achou da reunião jantar aqui da SIC, da DCE, hoje, último jantar? Os jantares da DCE, das últimas quinta-feiras do mês, sempre nos trazem coisas boas, nos trazem boas mensagens, nos traz crescimento. Lúcio Valde Lázaro, aqui presente na última reunião jantar à SIC da DCE em 2011. Mas ele vai nos falar um assunto muito diferente, onde envolve a DCE, onde ele, para mim, é coordenador do Tá Na Mesa aqui em 2011. Foi um sucesso muito grande. Vamos ver o que vai acontecer em 2012, né? 2012 são os 10 anos do Tá Na Mesa. O projeto continua o mesmo, com algumas inovações, estamos buscando algumas novidades na área artística, cultural, alguma coisa nesse sentido. Será no mesmo local, com o mesmo objetivo, distribuição de verba para as crianças. E já estamos começando a trabalhar o Tá Na Mesa de agosto do ano que vem. Requer planejamento, requer patrocínios. Então, o trabalho já começou, mas com muita alegria, porque quem é ajudado realmente é quem precisa, é quem vai fazer a sociedade melhor aí na frente. Então, bom trabalho para nós, com certeza será um sucesso, porque a equipe está pronta. Então, é só trabalhar e organizar tudo isso. E, Lucival, o pessoal que está nos assistindo gostaria de um telefone de contato, de algum contato para saber como é que se faz para adquirir ingresso ou participar do Tá Na Mesa? Vou deixar, por enquanto, o meu telefone celular, o 99712615. Estamos aí para trabalhar em prol de uma boa causa. Fátima, que vai nos falar de como realmente foi o ano 2011. O que será para 2012, Fátima? em 2011, então, tivemos o presidente, então, Márcio 11, toda a equipe dele. A gente teve, cumpriu a agenda, né, então, a DCE, ela tem eventos próprios que ela realiza de março a outubro as reuniões jantares, sendo que no mês de setembro ela tem a noite crioula, que é um, tem uma missa especial, diferente, né, que é a missa crioula, que para 2012 teremos o senhor Moacir Basso, o novo presidente, e o seu humildo José Semim, o vice-presidente. Desejo aos novos dirigentes, então, a nova diretoria, sucesso, e podem contar com o nosso apoio. TV Natos e a DCE encerrando o ano de 2011, nada mais, nada menos do que gaúcho serrano brindar, então, com vinho, certo? Esse é o brinde da TV Natos e junto a DCE. Eu quero desejar a todos um feliz 2012, agradecendo muito ao ano 2011. Bom, se eu pudesse definir em uma palavra como foi essa noite, para mim seria gratidão. Eu gostaria que 2012 fosse focado um pouquinho mais na família, nos valores que a família representa para nós. Finalizando o ano de 2011, eu finalizo dizendo assim, respeito ao ser humano. Olha então, brinde do gaúcho serrano com um bom vinho. tchau. Tchau. Tchau.